Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o novo Darling Fashion do Brasil, o especialista em tendências, Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Balencião, Balencião Brasil. Rick, conta pra gente, qual é a novidade do mundo fashion hoje? Novidade hoje, beleza sempre, unhas pintadas, grito da moda. Ah, peraí Rick, mas desde que eu me conheço por gente, mulher pinta unha, isso não é nenhuma novidade. Stop, shut up, você não sabe nada, nothing, zero, não tô falando de cores, eu tô falando de pintura, painting, eu tô falando de Van Gogh, eu tô falando de Matisse, eu tô falando de Renoir, Monet, eu tô falando de Kandinsky, meu preferido, Picasso. Nossa, mas eu nunca vi uma unha pintada assim. Of course. Who's the trendsetter here? Quem especialista em tendências? Eu, você, you, me, you, me, me, you, me, acho que sou eu, né? É, desculpa, Rick, é que eu... Calma, criança, calma, não fica apavorado. Tio Rick tá aqui, calma. Isso só significa que você anda frequentando lugares errados. Ontem mesmo eu fui numa festa e a dona tava com toda a fase impressionista do Renoir na ponta dos dedos. Me senti praticamente no que é do que sei. Ab, feb, ab, feb, absolutely fabulous. Que coisa, hein, Rick? Mas conta pra gente, esse tipo de pintura na unha é só pra momentos especiais, né? Of course not. Claro que não, Sherry. Pro dia a dia, pop art. Andy Warhol, David Hockney e Roy Lichtenstein. Pra praia, as marinhas de Monet. E por le petit, as bailarinas de Degas. E homem? Hoje em dia tem homem pintando unha, né? Homem também pode entrar nessa onda? Why not? Não vejo por que não. Desde que ele não se incomode de levar uma pintada. Hoje eu tô super picante. Hot, hot, hot. Tá dada a dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick de Boyal. A gente volta daqui a pouco. Então sai daí.